9. Orbe 7.7. Fija Se que essa flow é se aplica, niga se aplica Eu sei que vais conseguir correr assim pra criticar Não é bom se eu fiz chover Minha carteira tá tipo um savana No meu pulso, um gatiê O gangue tá sempre na diva Melhor não duvida, que a gente multiplica Só pela família, que leva a noite E durma de dia, pra que um dia eu tenha uma vida rica Esse kit combina com o boot Mas sabe se quer me dar a pulse Esses mano tão falando não Essa clock que deixa eles mudam Essa poxa acelera o segundo Essa gangue chega e para tudo 7.7 não é uma limpa E stop e não me pega Não é bom se eu fiz chover Minha carteira tá tipo um savana No meu pulso, um gatiê O gangue tá sempre na diva Melhor não duvida, que a gente multiplica Só pela família, que leva a noite E durma de dia, pra que um dia eu tenha uma vida Fiqueza o flow, me suplica Tipo de isso, a gente ainda bebe, se aplica Se eu sinto foda, nunca ajudo, não complica Eu tava droga, tipo fuma e pique Meu pulso tá golosso Gravando hoje ainda flotamos colosso Relaxa que eu posto aqui com o bom moço Um pouco nervoso, não fala nada porque tá com famosa Bane e sabuna Estão pousando, tô com uma gatuna Ele é louca que tá na minha turma Me peca, muta, tipo que agonia Fa contra, se não encontro alguma Já não quero falar dessa muna Não despegue fechar uma laguna Sei que as fit transferam minha gona Tem coisas que só Deus pode explicar Tem muito talento pra um só rapaz Eles perguntaram, mas brusou as rapaz Que zambeiro nos dizem então Cala a rádio na festa em Cariê Fla descobrindo uma possia Ligas não terão oro no olho Metendo a gangue na VPA E então não fala de mim, bro A minha volta pode ligar sons Minas pediram mochando Tendo na garçaneta rir a doa Ela responde que eu sou uma pessoa Enquanto meus olhos dão a brilhar a toa É muito flash só pra uma pessoa E... Tá a falar, tá a fazer Não me entendo a viver Os meus beijos não me veem Eu tô muito fast no game do trap Os niggues me chamam Jaquinha Bapé Hoje o móveis sabe que que é muito notório Me chamam Tupac também Tô com os astrago na city como eu vi nos beat E as miúdas só querem morrer Elas curtiram do flow do star que vem lá no off Sou tão mau pedir Elas dizem tolose Sou xarope que é cura pra tosse Falta fraco comendo na tose Teu cabo delgado que veio de moze Eles agora não tão com o sopão Querem encostar na life e descebrou Mas eu tomo atrasado Estão na life for what time Tipo aquele som do botão Se quiser o flow e se aplicar Niggas se aplicar Eu sei que vais conseguir Morrer assim pra criticar Nós tamo a picar Niggas, nós tamo a bullying Já é suficiente mas eu quero mais Vou ler na via porque eu quero mais Não me contendo porque eu quero mais Não me contendo porque eu quero mais Se quiser o flow e se aplicar Niggas se aplicar Eu sei que vais conseguir Morrer assim pra criticar Nós tamo a picar Niggas, nós tamo a bullying Já é suficiente mas eu quero mais Vou ler na via porque eu quero mais Não me contendo porque eu quero mais Não me contendo porque eu quero mais Percez Pc 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 Org Pc